Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar lasanha de cogumelos frescos. Lasanha já é um dos meus pratos prediletes. Agora lasanha com cogumelos, então aí acabou, é pra matar, é pra comer até não aguentar mais. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de cogumelo shiitake, cogumelo shimeji, cogumelo paris, queijo mussarela, queijo parmesão, cebola, molho bechamel, sal, pimenta do reino e massa pra lasanha. Eu vou começar fatiando os meus cogumelos. E agora eu vou dar uma refogada aqui na minha cebola e depois eu vou adicionar os cogumelos. Eu vou colocar então uma colher de sopa de manteiga e um pouquinho de azeite. Eu não coloquei nos ingredientes, então anota aí. E a cebola já dourou, então eu vou começar adicionando aqui o cogumelo paris, porque ele é um pouquinho mais duro. Vou deixar ele dar uma amolecidinha e aí eu adiciono os outros cogumelos. Os cogumelos já amoleceram bem, estão prontos. Então agora eu vou temperar com sal e pimenta do reino. E aí a gente vai começar a montar a lasanha. Então eu vou colocar aqui uma concha de molho bechamel no fundo da minha travessa pra massa não grudar. Eu tô usando massa fresca que eu fiz e pra você ver a receita é só você clicar no card que tá aparecendo aqui em cima. E aí com a faca eu acerto direitinho o tamanho da minha forma. Vou colocar mais um pouco de molho bechamel. E se você quiser ver a receita do molho bechamel, eu vou deixar o card aí em cima pra você também. Vou colocar aqui então um pouco dos meus cogumelos. Vou cobrir com mussarela. E vou colocar mais uma camada de massa. E agora eu vou repetindo esse processo até chegar no final da minha forma. E na última camada eu vou colocar bastante molho e cobrir com muito parmesão. E agora eu vou levar pro forno pré-aquecido a 230 graus por mais ou menos uns 20 minutos. Até derreter tudo, fica bem quente, bem delicioso. Ficou sensacional essa lasanha, tá deliciosa, muito saborosa. Se você curte funghi, não deixa de fazer porque, meu, você vai adorar. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Se você não é inscrito aí no canal, clica aqui do lado e se inscreve aí pra você não perder nada. E pra você ver os últimos vídeos, clica aí também nos vídeos que estão aparecendo. E esses links funcionam no celular. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho